Eu queria ser senhora e amante, quero ser você aqui. Eu vou com as horas que faltam pra um dia viver. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele lutou ou nem quis saber. Como uma açúcar, o peito, a dor de esperar. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Quero você só pra mim, senhora certa do fim. Quero ouvir você dizer adeus. Eu, eu queria ser sem paz.